Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o edital do novo FIES, sobre a segunda chamada do ProUni e tirar dúvidas muito comuns entre os estudantes sobre a diferença entre mestrado e doutorado. A gente começa com uma boa notícia para quem quer cursar o ensino superior. As inscrições para o novo FIES já começaram. Fique ligado! O Ministério da Educação divulgou o edital do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. No total, serão ofertadas 310 mil vagas em 2018, sendo 155 mil para o primeiro semestre. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet entre os dias 19 e 28 de fevereiro. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. O novo FIES apresenta várias modalidades. A primeira modalidade é para aquele candidato que comprova a renda por pessoa da família de até 3 salários mínimos. E a outra modalidade, denominada de PFIES, é aquele programa que permite a participação do candidato que comprova a renda por pessoa da família de até 5 salários mínimos. Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Assim que escolher o curso em instituição, o estudante saberá o valor exato a ser financiado. O resultado será publicado em 5 de março, em Chamada Única. Uma das grandes mudanças do novo FIES é a possibilidade do aluno pagar o seu financiamento respeitando a sua condição de vida. E a ideia é que o aluno pague um percentual da sua renda. Ou seja, isso não atrapalha tanto a sua rotina e os seus gastos mensais. Este mês foi realizado em Brasília um encontro com gestores de hospitais universitários. A ideia foi discutir melhorias na rede. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou a contratação de 5 mil novos funcionários para os hospitais universitários federais. O anúncio foi feito durante o primeiro encontro de gestão da alta administração da rede EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares, realizada em Brasília. Os servidores prestaram concurso público e serão nomeados ainda este ano. Consolida, evidentemente, uma renovação e ampliação dos recursos humanos que estarão disponíveis para melhorar e ampliar o atendimento à população brasileira por intermédio dos hospitais universitários. Mantenha excelência, melhora a qualidade e garante o atendimento à população de baixa renda e comprometendo também cada vez mais esses hospitais com a boa formação médica e de profissionais na área de saúde. Para os gestores dos hospitais universitários, essa nova contratação é muito importante para continuar garantindo bom atendimento à população e a qualificação dos profissionais da área da saúde. Vem recompor as equipes dos hospitais, permitindo a reabertura de alguns serviços e qualificando também a atenção ao nosso usuário SUS. O evento reuniu gestores dos 39 hospitais universitários federais vinculados à EBSER. A ideia é debater melhorias nas áreas de saúde, ensino e pesquisa na rede de hospitais universitários de todo o país. 100% dos nossos hospitais atendem unicamente o SUS. Então, os nossos hospitais têm como característica formar pessoas na área da atenção à saúde, ter uma característica importantíssima que é assistência à nossa população. Os hospitais universitários, sem dúvida nenhuma, são os melhores hospitais públicos do Brasil. E agora uma notícia importante para quem já terminou o ensino superior. Você já pensou no seu próximo passo? Que tipo de curso deve fazer? Especialização, mestrado ou doutorado? Antes de escolher a melhor opção, saiba quais as diferenças entre cada tipo de qualificação. O professor Cleiton Gontijo se formou em matemática no ano de 1991, mas decidiu não parar com os estudos. Fez mestrado em educação e doutorado em psicologia, ambos pela Universidade de Brasília, onde atua como professor adjunto. Para ele, a vida acadêmica proporcionou crescimento profissional. Durante o exercício profissional, como professor, eu percebi que a graduação não foi suficiente para me dar todos aqueles conhecimentos necessários para o bom exercício da profissão e poder desenvolver as atividades pedagógicas com os meus estudantes com maior qualidade. Para alavancar, desenvolver melhor, tanto cientificamente como profissionalmente, o país precisa investir nessa pós-graduação e cada pessoa se responsabilizar pela continuidade de seus estudos. E você, sabe o que é pós-graduação? E a diferença entre pós-graduação Lato Senso e Estrito Senso? Pois bem, no nível Lato Senso estão os programas de especialização, incluindo os cursos chamados de MBA. A duração mínima deve ser de 360 horas e, ao final do curso, o aluno receberá um certificado. Já as pós-graduações Estrito Senso compreendem programas de mestrado e doutorado. O mestrado, que tem duração aproximada de dois anos, aprofunda o aprendizado da graduação. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre um tema de interesse acadêmico e estimular a reflexão teórica. Já o doutorado oferece um conhecimento teórico mais profundo do que o mestrado. A duração é de quatro a cinco anos e os estudos e a produção da tese, o trabalho de conclusão, exigem muita leitura e pesquisa, no geral, com dedicação exclusiva. O professor Clayton dá um importante conselho para aqueles que têm interesse em dar continuidade à formação. Do ponto de vista da atividade acadêmica, para aqueles que desejam trabalhar principalmente com a pesquisa, a busca do mestrado e doutorado são essenciais, porque são os cursos que vão nos preparar para essa atividade de pesquisa com maior solidez, com maior fundamentação e que são pesquisas que poderão depois retornar para a comunidade, para a sociedade, para o país, contribuindo tanto para o desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, aquilo que o país precisa para poder se inserir no mundo mais tecnologizado e mais desenvolvido. Para saber mais sobre cursos de pós-graduação Estrito Censo e Lato Censo, acesse o portal do MEC e o portal da CAPES na internet. E uma última notícia. O resultado da segunda chamada do ProUni será divulgado no dia 2 de março. As informações devem ser comprovadas até o dia 9. Depois, o estudante ainda tem mais uma chance de concorrer às vagas. É só manifestar interesse em participar da lista de espera. As inscrições devem ser feitas entre os dias 16 a 19 de março. Esses estudantes devem entregar os documentos às instituições nos dias 21 e 22 de março. Para saber se você pode participar, basta acessar o site do ProUni. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho